E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, tá eu e o mano gordinho aí, galera, mais uma aventura incrível aí, indicação do André, do canal Clique Júnior, vai estar aqui na descrição, canal deles, e eles passaram a localização pra gente, galera, de duas igrejas abandonadas, e a gente tá na primeira dela aí, mostrando que o lugar já tá todo vandalizado, literalmente estamos chegando, entrando, conhecendo e indo embora, let's go aí, irmão. Caraca, meu, vai fazer nossa foto em pé, irmão, desvidinho. Caramba, galera, aqui é como se fosse o escritório do lugar, ó, tem bastante móveis aqui, ó, o crucifixo, que lindo, cara, que dó ao mesmo tempo. Caraca, meu, tem até um terço, que bonito os objetos, galera. Caraca, que brisa. A galera já roubou tudo, galera, ó, levaram a fiação da igreja, cara. Nossa, já tem telha quebrada, que dó, meu, ó. Pode ser, banheirinho, né? Ou bora até a privada, né? É ali, ó, a pia ali, ó. É, né? A privada. Quebraram, né? Ou quebraram, né? Ah, tiraram, é. Caraca, meu. Galera, aqui, São Lázaro. São Lázaro. São Lázaro, o padroeiro da capelinha aqui, galera, da igreja. Caramba, que dó, meu. Dá licença aqui, com todo respeito. Olha isso aqui, irmão. Caraca, meu. Isso, galera. Caramba, olha, irmão. Nossa. Olha isso, galera, que incrível. Que loucura. Olha as camisetas de ti, miga. Sim. É, sempre morador de rua, os caras sem massagem, meu. Ó, galera, tem toda... Cheio de cocô, né? Cheio de miga. Tem toda a encenação aí, ó. Primeira estação, a condenação à morte. Carai, os caras veio e cagou dentro da igreja, galera. Tá mó cheiro de bosta. Aí, atiração, hein? Olha os negócios de ficar... Aqui ficava uma imagem, né? Aqui também, ó, era vela, eu acho. Ó, os caras quebrou. Ah, é do ventilador. Ó, aqui é pra ajoelhar e rezar, ó. Eu acho que aqui o padre não ficava. Não, também... Tem lugar que não tem aquilo ali, o acostamento do banco. Aí o pessoal reza nesse daí. Sim. Agora... Agora eu não sei se é aqui que eles filmaram o crucifixo, o Jesus Cristo. Não, doido. Enorme, enorme, deitado assim, ó. Tava deitado em cima de alguma coisa. Nossa, morador de rua, vou falar pra você, cara. Nossa, eu tenho um tênis igualzinho aqui nem mesmo, você acredita? Mole. Que coincidência, cara. Rasgou esses negócios. Mole, o cara faz um móvel e... É, tem uma ridícula ali, você viu? Ué? Eu lembro que a gente foi em algum lugar, cara. Tinha esse mesmo livro aqui. Tudo. Pra pôr a Bíblia aberta aqui, ó. Madeira, madeira. Não tem nem cupim. De lei. Sei lá, galera. Tá escutando pra andar nesse carro e nem tá ligando. Ah, galera. Aqui é no meio do centro. Só que literalmente tá abandonado o lugar, galera. Tem um tijolo aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver as escritas. Nossa, o cheiro do Totô tá ficando mais forte, cara. Tá estranho mesmo, né? Caramba, mano. O cara ia entrar dentro do negócio pra fazer. Cocô é sacanagem, cara. Puta que uma merda, cara. Intenções. Ó, roubaram tudo já, galera. Os caras não perdoam nada. Até a igreja é alvo. Tá mole. Tá forte, cara. Cê é louco. Galera, é pequenininho. Mas, meu, que da hora achar uma igreja com todos os bancos. Olha os negócios intactos, galera. Olha aqui, ó. Ó, colocaram aí, louco, pra subir lá em cima, ó. Nossa, olha o sino lá. Que loucura, doido. A cordinha aqui, ó. Nossa, que da hora, mano. Caraca, segura aí, mano. Segura aí, mano. Segura aí, mano. Olha isso, galera. Caraca, que incrível. Olha a construção lá, galera. Olha a construção lá, galera. Que lindo, ó. Redondinha, né? Redondinha, né? Caraca, que da hora. Olha. Primeira igreja com o sino. Mais sabe quantos anos tem isso. Tem um que iria. Armava uma escravidinha. É, galera. Queria ir ali pra ver, meu. Até a estrutura. Segura que segura o sino. É muito antigo, ó. Antiga pra casa. Não é lá no campo. Como que ele já tava? É, pô. Caraca, meu. Ah, eles colocaram outra madeira pra segurar. Nossa, esse bagulho. Eu não sei como que esses caras não levou embora o sino. Sim. E aí, cara, tá no centro. Caramba, galera. Tá tudo cheirando. Fora o cheiro ruim. Cheirão de madeira. Muito forte. De igreja, igreja, né? De igreja, igreja, igreja. Segura aqui. Deixa eu ver se eu trouxe ficar dois. Olha que bonito, mano. Galera. Pera aí. Tá muito estourado. Aê. Ó. Ó. Você viu? Ó. Travou no amarelo, ó. Poxa, travei pra travar o... Liga o luforte, parça. Hum. Esse gordinho, galera. Pronto. Ó lá, ó. A luz verde tá ficando amarela. Tá vendo? Sim. Caraca, galera. Diminuindo a cor aqui, ó. Dá licença aqui, tá? Ó. 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 Ê. Ó. 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 Dá licença aqui, com todo respeito. O cara deu um tampo, um negócio mole. Colou, galera. Nossa, que doideira. Sim, logo uma igreja. Nossa, o negócio está travado. Travou, travou. Nossa, que doideira. Que loucura. Deixa eu colocar isso aqui. Olha lá. Lagou. Mas estava aceso duas, né? Agora só estava uma. Estava aceso as três, né? Acabou de dar uma piscada. O cara trouxe até baralho aqui para dentro. Olha, uma caixa de baralho. Pegou certo. Olha, uma caixa de baralho. Pegou certinho. Está ficando estourado. Escureci. Estranho, galera. Vários lugares. O K2 está acendendo até o amarelo só. Engraçado que dá umas travadas no amarelo, né? Será que não é na outra casinha ali que está o Jesus Cristo gigantão? Mas como é para uma... Tem que pular o muro, né? Galera, finalizar aqui. Da hora o lugar. Pena, está abandonado, né, cara? Pô, que loucura. Tem sino, tem tudo. E quando o André passou a localização para a gente, eu olhei no Google Maps, eu achei que aqui era uma área... Liga a luz aqui? Liga a luz aqui, ou? Liga, irmão. Se estiver escuro, liga. Por favor, não sabe filmar, galera. Se pede para filmar. Aí, ó. Agora, estava bacana, estava legal. No dia que eu vi no Maps, essa localização aqui, quando o André mandou, eu achei que era até rural a região aqui. Então, quando você mostrou a foto para mim, eu achei também. Eu falei, nossa, acho que é no rural. No Maps, eu acho que era antigo aquelas fotos lá. Porque não tem muita coisa em volta. Nossa, era só o Matagal. Galera, é... A gente vai ver se acha ali... Era para ter outras coisas aqui. A gente acha que está na casinha aqui do lado aqui. Se não tiver... Se tiver, a gente vai pôr aí no vídeo. Se não, finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe. E até a próxima. Até a próxima, galera. Vamos! Não precisa pular, não, irmão. Galera, aqui, ó. Está o confessionário, as coisas que eram ali da igreja também, ó. Estão vendo? Olha o confessionário aqui, ó. Olha que lindo, galera. O confessionário. Caraca, meu. Tá vendo? Tá vendo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL